E tanta perdição do gol foi a equipe do River, rapaz. O que acontece é que nossa equipe com um pouco de falta de entrosamento, que eu acho que para alguns atletas é a primeira vez que a gente está jogando junto. Faltou um pouco de preparo físico, mas não de vontade, porque o nosso time chegou com muita vontade. Para falar a verdade, treina mais finalização, porque a gente pecou muito em finalização, porque a gente perdeu vários gols, para falar a verdade. É, acertar na próxima e fazer uma campanha para sair campeão desse campeonato. Beleza, mano.